Boa tarde, nobres vereadores, vereadoras, funcionários aqui da casa. Quero cumprimentar o pessoal da TV Câmara, todos os internautas, telespectadores. De maneira especial, cumprimentar a minha assessora Mônica, que hoje está aqui presente. Iniciou os trabalhos comigo na semana passada. Eu sou muito comprometida, conhecedora de diversos assuntos, moradora ali da região oeste. Quero te agradecer, Mônica, porque é com o apoio das pessoas, digo de modo geral, dos assessores, da população, é que a gente desenvolve o melhor trabalho para Jacareí. Eu quero aqui só corrigir o número que foi colocado anteriormente sobre a taxa de iluminação, a contribuição de iluminação, que fala de 800 mil arrecadados para custear a iluminação. Verdade. Só que a gente tem que falar a história inteira. 600 mil é para apagar bandeirantes, para apagar iluminação. 200 mil é para a gente fazer a troca. Então eu concordo que a gente tem ainda um longo caminho para percorrer, mas eu tenho recebido muitas ligações no meu gabinete, fico aqui à disposição, pode me ligar para a gente fazer as solicitações, porque se está cobrando, tem que ter um serviço de qualidade. E eu estou tendo retorno positivo. Muitos munícipes ligam, coisa que não acontece com outras áreas. Vereador, obrigado. A lâmpada foi trocada. Isso é bacana da gente ouvir também. Mas eu quero iniciar cumprimentando aqui a equipe de infraestrutura, pessoal que faz a manutenção de vias não pavimentadas. Eu fiz uma solicitação para um bairro que necessitava muito de uma benfeitoria, que é o Igarapés. E essa solicitação foi atendida na semana passada, quero que a técnica coloque, porque tem o ofício que nós protocolamos, ali o serviço já realizado. Então agradeço ao Adriano, agradeço aos moradores ali do Igarapés que me procuraram. Nós batalhamos juntos e, como eu disse, eu acho que essa soma, essa união faz a diferença. Eu quero citar um tema muito triste, muito triste, que já foi cogitado. E eu, quando eu saí de casa, eu falei, hoje, nos temas livres, eu quero abordar esse assunto. E eu quero ver a postura de cada um com a nossa cidade. Com a nossa cidade. Porque quando eu me deparo com uma matéria dessa, em crise, o Estado quer vender seis prédios públicos da região para ganhar fôlego financeiro. E um deles é o prédio, parte do prédio ali, da escola agrícola. Um pulmão que nós temos no centro da cidade, uma área verde maravilhosa. Obrigado, técnico. E o governador simplesmente manda para a Assembleia Legislativa esse comunicado, que foi publicado no Diário Oficial do Estado. Vou resumir para vocês. Projeto de lei que autoriza a alienação de imóveis, que especifica para fins de permitir ao Estado de São Paulo prolongariar fundos necessários a mitigar a crise fiscal e a perda de arrecadação decorrentes do atual cenário macroeconômico vigente. E no final ele coloca, venho solicitar que a apreciação da propositura se faça em caráter de urgência. Urgência? Urgência ele tinha que ter na hora de planejar o nosso governo, que é o Estado mais rico do país. Eu bato sempre na tecla aqui. Um Estado que arrecada 2 bilhões, 204 bilhões, vem agora em regime de urgência apagar fogo. Mas eu acho que não vai dar nem para apagar fogo, gente. Porque eu briguei muito em 2013, e vocês estão lembrados que eu era presidente da frente parlamentar, estive na Assembleia, estive com o governador pessoalmente, entreguei para ele o requerimento em mãos, querendo tirar água da represa do Jaguari para resolver o sistema cantareira. Estava faltando água lá. E eu não escuto aqui ninguém falar de má gestão, de um governo que está há décadas. Então isso é um absurdo. É um prejuízo ambiental. Mais um prejuízo ambiental que nós vamos ter por irresponsabilidade. Ué, se discute aqui audiências públicas, por que não pede audiências públicas agora? Eu vou pedir. Eu já estou com dois requerimentos feitos, e peço que os vereadores também assinem, um para o governador, e o outro para o presidente da Assembleia Legislativa. Para que a gente tenha mais clareza, mais transparência, mais transparência em questões ligadas ao nosso município. Não estou aqui fazendo politicagem, não. Estou falando de uma questão pontual, que envolve uma área no centro da cidade de Jacareí, que poderia ser muito bem aberta. Que maravilha que nós, se a gente tivesse um parque para as famílias nos finais de semana, uma área reservada para os nossos jovens que estudam agronomia, para fazer os seus trabalhos, as suas experiências. Então, eu agradeço aqui a Patrícia Zaramello, agradeço também ao Marcelo, meu amigo de infância, que fez catequese comigo, ali no Bom Sucesso, porque eu fui através deles e dessa reportagem que eu tive mais conhecimento para poder subir nessa tribuna hoje. Então, agradeço a vocês, que eu tenho certeza que vão brigar conosco, mas eu já estou fazendo esses dois requerimentos e conto com o apoio, não só dos vereadores, mas da sociedade, de um modo geral, os ambientalistas, os estudiosos, porque, se isso se consolidar, vai ser um prejuízo enorme, irreparável. Eu vou fazer a minha parte. Quando eu entrei nessa casa, eu tinha um compromisso. Além das 2.028 pessoas que votaram em mim, mas um compromisso de defender as coisas que nos interessam, as questões locais. Mas o momento é conturbado, o momento é difícil, a gente vê as pessoas tomando decisões sem consultas, sem avaliações profundas. E, por coincidência, na semana passada, eu recebi um cidadão hoje de Jacareí, que é o Paulo Cozã, que foi candidato, olha que coincidência, candidato a vice-prefeito pelo PSOL na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. olha a foto, recebi no meu gabinete, quero até agradecer a sinalização de apoio dele à minha pré-candidatura a vereador, obrigado, Paulo. Já está há quatro anos aqui. Eu vou contar brevemente o que aconteceu com o Paulo. Ele saiu de Montes Claros, perdeu uma eleição em Montes Claros, porque foi ameaçado de morte. Veio com a sua família para Jacareí, Jacareí o recebeu de braços abertos. Isso não é história de novela não, viu gente, de filme. Isso é verdade, isso é verdade da política. E eu vou pedir para que a técnica coloque um vídeo para a gente saber um pouquinho mais da verdade da nossa política. Contra o Estatuto do Desarmamento em 2005, pelos militares de 64, hoje e sempre. Deputado Mareirinho e do PDT. Senhor presidente, só para corrigir aqui uma situação, eu quero mandar um abraço, eu não mencionei meu filho, Paulo Henrique, Paulo Henrique, é para você, meu filho. Beijo. E por isso, eu vou passar para o meu filho, para que ele possa me der ao Brasil um voto. Não é possível, deputado. Deputado, não é possível. Deputado, faça o seu voto, deputado. Conclua o seu voto, deputado. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Pelo exército de Caxias, pela nossa Força Amada. E os meus trabalhadores da indústria fumageira, do meu estado do Rio Grande do Sul, eu voto sim. Feliz aniversário, Ana, minha neta. O meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito e o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. O meu voto é por Tiago, por David, Gabriel, Matheus, minha neta, Júlia, minha mãe, Elza. Meu voto é pelo norte de Minas, é por Montes Claros, é por Minas Gerais, é pelo Brasil. Sim, 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 sim. E eu só tenho a falar vergonha, 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 vergonha. Agora vocês conseguem associar essa visita que eu tive na semana passada de uma pessoa que saiu com a família fugindo para não ser morta, veio para Jacareí e essa que diz que nos representa no Congresso Nacional é esposa do prefeito que foi preso no outro dia por pegar dinheiro da saúde. Da saúde. Então eu falo com você, cidadão de Jacareí, e eu quero aqui citar uma frase de Platão que eu já falei até no ano passado quando os bons não ocupam os espaços eles são ocupados pelos ruins. Então vamos prezar o voto consciente esse ano tem eleição vamos pensar para a gente não ter essa vergonha como nós temos hoje. Obrigado. 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 Obrigado.